Irmãos, eu com muita alegria quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto. Quero te convidar a você a dois textos da Palavra de Deus. Não sei se eu vou conseguir falar os dois, mas até onde Deus nos concede nós vamos chegar. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Quero ler os dez primeiros versos deste capítulo, do 1 ao 10. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar aqui registrada uma palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio de poder estarmos aqui nesta noite reunidos para louvarmos o nome de Jesus. Sou grato a Deus por este privilégio, por poder fazer parte da história deste ministério, 77 anos deste ministério. Uns estão mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós estamos fazendo parte e ajudando a escrever a história deste lindo ministério. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, sua esposa, missionária Lívia, a todos os irmãos e obreiros que compõem este ministério que estão conosco aqui na retaguarda, no plenário. Deus os abençoe. Sou grato a Deus pela vida da liderança do CONAMP, na pessoa do pastor Flávio Pena, pastor Fernando. Quero agradecer a Deus pela vida dos servos de Deus. Muito obrigado a todos pelo convite e eu espero que Deus fale conosco segundo a necessidade de cada coração. Irmãos, o texto é conhecido. Eu não sou pregador de palavras profundas. Eu acho muito bonito. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma porção da sua palavra para nós nesta noite. Eu fui pregar em um trabalho, não sei se você já ouviu eu falando isso por aí, mas eu fui pregar em um trabalho e quando me convidaram, ardeu no meu coração de eu pregar sobre o Salmo de número 23. Quem é que nunca ouviu o Salmo de número 23? Tem textos na Bíblia que se tornam muitos conhecidos, né? Salmo 23, Salmo de número 23, Salmo de número 91, Lucas 19, por exemplo, são textos conhecidos. E ardeu no meu coração para mim ministrar o Salmo de número 23. Na época ainda não tinha Waze, não tinha Google Maps, então eu sabia chegar até um determinado lugar e o irmão da igreja que me convidou me buscou até aquele lugar. Nós fomos conversando dentro do carro e ele virou para mim e falou assim, pastor, o senhor precisava vir mais perto. O senhor mora muito mais longe, muito longe o senhor mora. O senhor tinha que vir um pouquinho mais perto da gente para o senhor poder participar mais. Aí eu disse, mas quando os irmãos quiserem é só me convidar que eu estou pronto. Não, mas é muito longe, se o senhor estivesse mais perto, era mais fácil nós termos o senhor. Ele falou, porque aqui na nossa cidade não tem pregador. Aí eu disse, irmão, mas uma cidade desse tamanho, você dizer que não tem pregador, não é um exagero? Ele falou, não, pregador até tem, mas os pregadores daqui só sabem falar do Salmo 23. Agora complicou, porque eu estou no Salmo 23 também. Mas eu fiquei quieto, não falei nada, só pensei, né? Eu não vou mudar o texto por causa desse obreiro aí. Pregamos o Salmo de número 23, Deus abençoou. Aí quando acabou o culto que ele estava me trazendo de volta, ele virou para mim e falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, foi de propósito que o senhor pregou do Salmo 23? Aí eu disse assim para ele, não, já estava no meu coração. Ele disse, mas hoje o senhor pregou diferente. Aí eu disse, não é que eu preguei diferente. É que hoje você entrou na igreja a fim de ouvir Deus falar. E quando nós entramos na igreja a fim de ouvir Deus falar, irmãos, Deus nunca vai deixar de falar. Pastor Cleverson, Deus abençoe, meu amigo. Está escrito assim, Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo o quadruplicado. Jesus disse, não foi ontem nem amanhã, mas é hoje que a salvação chegou para esta casa. Porque este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos dizem amém, irmãos? Vamos agora no Evangelho segundo, escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46, outro texto muito conhecido, o cego de Jericó. E eu vou lendo para nós ganharmos tempos. Evangelho de Marcos 10, a partir do verso 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, pediu que chamassem os cegos. E chamaram-lhe, dizendo-lhe, amigo, tem de bom ânimo, levanta-te porque o mestre te chama. E ele lançando, descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu torne a ter vista. E Jesus lhe disse, então vai, porque a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos dizem, amém, irmãos? Tome assento, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, dois textos distintos. A história está dizendo, na sequência, um de outro, dois episódios que acontecem na mesma cidade, a cidade chamada Jericó. São dois personagens diferentes, Zaqueu e o Mendingo, Zaqueu e o Bartimeu. Mas, na verdade, são, o que eu quero enfatizar, não é só os dois personagens, mas também o que acontece na mesma cidade, o que Deus faz na vida de duas pessoas dentro da minha cidade, na mesma cidade. Lucas 19 vai narrar a entrada de Jesus na cidade de Jericó. Enquanto Marcos 10, 46 vai narrar a saída de Jesus da cidade de Jericó. Eu vou repetir, Lucas narra a entrada, Marcos narra a saída. É como se os dois combinassem dizendo o seguinte, Lucas dizendo, deixa comigo que eu falo como ele entrou. Marcos disse, então deixa comigo que eu falo como ele saiu. Lucas disse, quando ele entrou eu ouvi, ele entrou restaurando. Marcos disse, na saída ele saiu restaurando. Lucas disse, na entrada ele entrou transformando. Lucas disse, na entrada ele entrou transformando. Marcos disse, na saída ele saiu transformando. Lucas disse, na entrada ele entrou abençoando. Marcos disse, ele não mudou, porque na saída ele saiu abençoando. Levanta tua mão, segura no alto, recebe a profecia e prepare um glória. Quando você entrou aqui, Deus já te abençoou. E quando você sair, a bênção de Deus te acompanha para tua casa. Porque Deus não é Deus de metade, Deus é Deus de começo, meio e fim. Você pode dar glória por esta palavra. Vamos dizer junto? Ele é Deus de começo, meio e fim. Vamos lá? Ele é Deus de... Começo, meio e fim. O que isso quer dizer? A Bíblia reporta que aquele que começou a boa obra é que vai aperfeiçoar. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai restaurar, ele vai restaurar. Se ele falou que vai salvar, pode dar glória que ele vai salvar. Se ele falou que vai abrir porta onde não tem, não interessa onde está a porta. O interessante é na mão de quem está a chave. A chave é dele, a porta vai se abrir. Receba esta palavra. Por que, pastor? Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Perceba que o escritor não vai dizer que ele foi. Porque quem foi não é. O escritor não diz, ele foi ontem, é hoje e será amanhã. Não, o escritor diz, ele é ontem, é hoje e é amanhã. Agora a pergunta é, como que ele é ontem, sendo que o ontem já passou? E como que ele é amanhã, sendo que o amanhã ainda nem chegou? Porque ontem eu fui, hoje eu sou. Se Jesus permitir, amanhã eu serei. Como os irmãos estão na mesma régua que eu aqui, nós somos todos iguais. Ontem nós fomos. Hoje nós somos. Hoje nós somos. E se Jesus permitir, amanhã nós seremos. E Deus? Não, Deus é outro nível. Ontem é, hoje é e pode dar glória que ele já é amanhã. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite com o corpo está no sábado, mas a cabeça já está na segunda-feira. Eu vou te dar uma notícia, você vai perder a paz, vai perder o apetite, vai perder a noite de sono, vai perder a saúde. Vem com meia dúzia de glória, está quase morrendo sufocado, entalado na garganta, não consegue soltar. Porque o corpo está no sábado, mas a cabeça está na segunda. Você não vai resolver. Fica com o que diz o texto. O texto não diz que ele será, o texto diz que ele é. E por que ele é? Porque ele não está preso no nosso tempo chamado Cronos. Ele trabalha na eternidade. E quem trabalha na eternidade não precisa esperar o amanhã chegar para ser. Ele sai do hoje, vai no amanhã, resolve o amanhã, volta para o hoje e diz, pode ir que eu tenho um amanhã de vitória preparado. E se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Quem sabe o diabo está articulando para alguém chorar aqui amanhã. Mas é um glória teu aqui, Deus tem essa sepultura lá. É um glória teu aqui, Deus te dá vitória lá. Não se preocupe com amanhã. Por quê? Porque Deus já está lá. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Mas entrando no texto aqui por causa do horário, a Bíblia vai dizer que Jesus resolve entrar na cidade de Jericó. Aí o escritor começa dizendo, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Vamos começar lá? Jesus entrou. Nota de rodapé. Aonde Jesus entra, um milagre tem que acontecer. Eu nunca vi Jesus entrar no lugar e ficar do mesmo jeito. Aonde Jesus entra, um milagre acontece. Ele entra na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Ele entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Vou profetizar. Ele entra na tua casa e fecha a boca do leão. Ele entra na tua casa... Eita, Jesus. Vamos para frente por causa do horário. A Bíblia diz que ele entrou e ia passando. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ele entrou e ia passando. Vamos comigo? Ele entrou e ia passando. Já sentiu? Irmãos, eu não estou alegre para você dar glória. Até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas é impossível estar num plenário desse e não sentir a presença dele. É um arrepio aí. É uma mão erguida ali. É um renovo aqui. É línguas estranhas ali. Sinta Jesus passando. Sinta Jesus passando. Pastor André Bueno. Se todo crente soubesse aproveitar essas duas horas e meia de culto, a vida de muito crente seria diferente. Eu não vim aqui porque eu vim pregar. Eu não vim aqui para bater cartão. Eu não vim aqui fazer política da boa vizinhança. Eu vim entregar o que é dele e receber o que é dele. Se fosse para mim vir aqui fazer política de boa vizinhança, era melhor eu ficar na minha casa. Se fosse para mim vir aqui ficar batendo papo no pátio da igreja, era melhor eu ficar na minha casa. Se fosse para mim vir aqui ver o cantor predileto, é melhor eu ficar na minha casa. Eu vim aqui sentir ele passar no nosso meio. Que arrepio é esse se não está frio? Que alegria é essa no rosto se não está ouvindo piada? É ele que passa, é ele que passa, é ele que passa. Se ele quiser ele renova agora. Se ele quiser ele batiza agora. Se ele colocar um idioma novo na tua boca fale. Se ele colocar fogo nos pés para marchar, marche. É tu adorando, Deus guerreando. É tu adorando e Deus batalhando. É tu adorando e Deus te vise, receba. Deixa eu abrir um parênteses aqui irmão. Amor eu com os meus parentes. Mas se eu tiver 47 anos de vida, 47 anos de fé e não tiver um testemunho para contar. É melhor eu rever os meus conceitos. Eu fui pregar no Jardim Siná. Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Lá no fundo da Zona Leste, Jardim Siná. Lá no alto do Aricanduva. Lá perto da estrada da Barreira Grande. Estou pregando. No final do culto, o pastor falou assim para mim. Pastor, chama na frente quem quer aceitar a Jesus. Chamamos. Acabou quem me falou no pé da minha orelha aqui. Agora chama para frente quem precisa de cura. Falei, irmãos, com a liberdade que me é dada. O pastor está chamando quem precisa de cura. Aí veio bastante gente. Aí os obreiros começaram a dividir. Falei, aqui fica quem quer aceitar e reconciliar, aqui quem precisa de cura. Aí o Espírito de Deus falou comigo. Diga que eu estou passeando na igreja. Não, tem coisa que a gente já sabe. Mas se ele mandou, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque se ele fechar com a porta da palavra, eu quero ver falar. Então é melhor obedecer. Falei, irmãos, Deus manda dizer que está passeando na igreja. E a igreja respondeu em glória. E Deus gostou. Porque do jeito que o povo mandou glória para cima, Deus me deu outra mensagem dizendo. E diga que eu estou trocando o sangue de alguém hoje aqui. Isso é para quem crer, irmão. Isso é para quem crer. Se for para mim, crer numa Bíblia que diz que Deus abriu o mar vermelho para o povo a passar enxuto. E Deus não pode curar um câncer. Não pode queimar um nódulo. Não pode dar saúde no corpo. Não. Ele te visita hoje onde vocês recebam saúde no teu corpo aí agora. E calai. Quando eu disse isso, irmão, a unção da igreja dobrou. Aí uma menina na minha frente, chamada Louise, 13 anos na época, uma moça de pele morena. Ela começou a tremer. Ela tremia tanto aqui no pé do altar que a impressão que dava é que ela não ia ficar de pé. Todo mundo entendeu que Jesus estava falando com ela. Principalmente a igreja que conhecia ela. Aí quando eu vi aquela menina tremer, a mãe dela veio por trás, abaçou ela pelas costelas e sustentou ela de pé. Porque a impressão que dava é que aquela moça ia cair. Aí eu vi o azeite da unção no altar. O Espírito de Deus falou comigo, pega esse azeite e peça para esse homem nas tuas costas descer ungir essa menina. Eu peguei o azeite e falei, irmão, dá licença. Mas Deus está mandando o Senhor descer e ungir essa menina. A unção triplicou na igreja. Porque eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabiam. Era pai e filha. Pai e filha. Eita. Tem vitória que não está na mão do médico. Tem vitória que não está na mão do doutor, com todo respeito. Tem vitória que não está na caneta do juiz e do advogado. Tem vitória que Deus está dizendo, está na palma da tua mão. Levanta, profetiza. Eu vou fazer. Recebo o peso desta palavra. Irmão, mas foi um pentecoste. O pastor deu a benção apostólica debaixo de uma unção. Saímos dali e fomos embora para casa. A igreja ficou estremecida no poder. Eu e a minha esposa, nós éramos recém-casados. E um casal de amigo que estava conosco, fomos embora. E o pastor falou assim, irmão, quem quiser ir embora, fica à vontade. Feche as portas. Quem tiver com pressa, fica à vontade. Amanhã é domingo. Só vamos sair daqui quando acabar a última gota de azeite. Isso é umas 11 horas da noite. Falei para a minha esposa, nós precisamos ir embora, porque nós estamos de carona. Seis meses se passou. Quantos meses eu disse? Quantos meses? Estou pregando numa última tarde da benção do ano, daquele ano, do outro lado da Zona Leste. Jardim Grimaldi. Aí eu estou sentado no altar. Um grupo de irmãos, quando acabou o culto, veio falar comigo. Falou assim para mim, pastor, pai do senhor, lembra da gente? Não lembro. Somos do Jardim Siná. Quando falou, eu lembrei da hora. Falei, meu Deus, sim. Aquela moça Louise. É, pois é isso mesmo. O pai dela viu o nome do senhor na faixa e falou que quem viesse aqui para contar o testemunho. O senhor pregou lá no sábado. Na segunda, ele levou a filha para fazer a segunda sessão de quimioterapia. Ela já tinha feito uma aplicação. Quando chegou no hospital, o pai chamou o médico e falou assim, doutor, eu sei que o senhor é um médico, o senhor estudou para isso, mas o senhor não pode fazer uma nova bateria de exame na minha filha, porque alguma coisa aconteceu. Minha filha está curada. Segura o glória e prepare o melhor. O médico olhou para ele e falou, mas quem falou para o senhor que tua filha está curada? Ainda não caiu um pelo do corpo dela. Não caiu um fio de cabelo da cabeça. Aonde ela tiver pelo no corpo e cabelo na cabeça, vai cair. E ninguém está prometendo cura, pelo contrário. A doença pode reagir de uma forma mais agressiva. Agora o senhor está falando isso, o senhor tirou isso de onde? Porque sábado lá na igreja... Foi um pastor magrelinho, na época eu estava mais fininho. Foi um pastor magrelinho lá da cidade de Catanduva, e disse que Jesus estava passando na igreja e trocando o sangue de crente. Aí o doutor falou assim, meu senhor, se trocar sangue e curasse leucemia, transfusão de sangue resolviu o problema. Não pode cair nessas conversas. O pastor, o pai disse, é porque o senhor não estava lá. Se o senhor sentisse o que eu senti e visse o que eu vi. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Resumindo e prepare um glória melhor do que esse. Fizeram uma nova bateria de exame segundo os irmãos. O médico ficou um pouco confuso, pediu uma segunda confirmação. Na terceira confirmação, a junta do hospital chamou o pai e falou assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quem fez. Mas vai atrás dele e manda ele continuar fazendo. Porque deu certo. No corpo da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Eita, irmão Rubem Macedo. A glória de Deus está aqui. Jesus está passando aqui, ó. Receba cura. Receba milagre. Receba renovo. Receba. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. O Jesus daqui está passeando aqui, ó. Prepare outro glória, irmãos. Sabe qual foi a sequela que o médico falou que ela ia ficar? Não ia poder gerar e nunca mais fazer força. Está curada. Não tem célula cancerígena. Mas ficou uma sequela aí. Eu estive pregando lá o ano passado. Ela não congrega mais na igreja. Ela casou. Mudou de ministério. Mas a irmã diz, pastor, o médico diz que tem sequela. Diz que não podia fazer força. Por exemplo, cantar que ela gostava. Não podia mais. E nunca ia gerar. Pois é mãe de dois filhos e toma conta do coral da igreja. Eita, governador. Se eu fosse o senhor, eu dava glória também por esta palavra. O senhor está aqui. Você crê? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado. É Jesus passando. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a frieza aqui dentro, não pode ficar. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Porque há uma roda de fogo entre nós. Porque há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a frieza aqui dentro, não pode ficar. Mas vamos para o texto, irmão. Eu estou alegre, irmão. Estou feliz. Em Jericó tinha quem? Um homem chamado Zaqueu. Você conhece o texto, irmão? Por isso que é bom pregar texto conhecido, porque a gente só vai relembrando. Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Alguns obstáculos esse homem encontra. Primeiro, chefe dos publicanos. Chefe dos cobradores de imposto. Começou como cobrador de imposto, subiu de cargo e virou chefe. Eu tenho para mim que aquele homem tinha um espinho na carne. Porque todos nós que estamos aqui, temos uma área da vida que se nós não vigiarmos, irmão Rubem, é a nossa queda. É eminente. Como assim, pastor? Não sei, eu sei da minha. Eu sei qual é a área frágil da minha vida. Você sabe qual que é a sua. Uma vez eu ouvi uma frase da boca do pastor Israel Januário aqui numa escola bíblica e eu guardei aquilo comigo. Ele falou assim, pode pegar homem, tem homem, melhor dizendo. Não sei se foi bem com essas palavras, mas os irmãos que estão aqui vão lembrar do que ele diz. Tem homem que você pode colocar ele para dormir com uma donzela. Ela vai acordar a donzela. Mas não coloca ele para tomar conta de 10 reais que ele vai se perder. Porque o espinho na carne dele é o dinheiro. Cada um tem uma fragilidade, uma área que é frágil. Eu quero crer. A Bíblia não diz, mas eu quero crer. Que na área de Zaqueu era o dinheiro. Brigou com Jericó. Jericó não gostava dele, mas o que ele gostava ele tinha. O dinheiro. Mas quando ele chega onde Jesus vai passar, ele encontra uns obstáculos. Primeiro, a multidão tinha tomado conta do caminho. Segundo, ele não tinha moral para pedir licença porque ninguém ia dar. Porque em Jericó não gostavam de Zaqueu. Ele se estica para ver quem é Jesus e não consegue. Porque ele tinha uma outra dificuldade. Ele era de pequena estatura. Então, se ele ficasse ali, ele diz, ninguém vai me dar vaga. E segundo, eu não enxergo o Nazareno passar. Ele correu adiante. Ou seja, Jesus vindo com os discípulos. A multidão cercada. Eu quero crer que fizeram uma banda de um lado, uma banda do outro. E Jesus passando no meio. Ele correu adiante, deixou Jesus vindo para trás. Mas ele não achou uma brecha na multidão, mas achou um pé de árvore. Sobe na árvore. Senta no galho. E espera porque foi ali que Jesus disse que vai passar. Irmão, a Bíblia é demais. Deus me deu a oportunidade de pisar em Jericó duas vezes. A segunda já não era novidade. Mas a primeira fomos pegos de surpresa. Quando nós estávamos entrando em Jericó, se alguém já passou por esse lugar, vai saber do que eu estou falando. A guia turística mandou nós encostar o ônibus. Descemos do ônibus. E disse, ó, saem do sol porque o sol está muito quente. Aí tinha uma sombra, entramos debaixo da sombra. E ela leu Lucas 19. Quando ela acabou de ler Lucas 19, ela perguntou assim. Aonde Jesus estava entrando? Nós da carafana dissemos. Em Jericó. Ela disse, pois bem, Jericó está 1.500 metros aí para frente. É a próxima cidade que nós vamos entrar. E quem foi que Jesus se encontrou? Zaqueu. Todo mundo respondeu. Pois bem. E aonde Zaqueu sentou? Aí alguém gritou, não pede árvore. Ela disse, então olha para cima que nós estamos embaixo da árvore. Onde está Jesus? Ela disse, se o galo existe, eu não sei. Mas foi aqui que Jesus passou. Foi em Jericó que ele entrou. E foi nessa figueira que Zaqueu sentou. Jesus para embaixo de Zaqueu. Eu não sei o que Zaqueu pensou, irmão. Mas a Bíblia me dá liberdade para isso. Eu quero crer que Zaqueu falou assim. Esse é o Nazarene. Em cima da cabeça de Jesus. Correram tanto para ver ele e não puderam. Eu talvez não estou num lugar tão privilegiado, mas ninguém sabia que ele ia parar embaixo de mim. Embaixo de Zaqueu. Só que tem uma coisa, irmão. Zaqueu subiu na árvore pensando que era para ver Jesus. Mas eu tenho para mim que foi Jesus que colocou ele na árvore porque queria conversar com ele. Tem um hino que diz assim. Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. É complicado até de falar. Nós temos um irmão em Catanduba que diz assim. Pastor, parece que Deus complica, mas depois ele se explica. Ele olhou para cima e chamou pelo nome. Ô Zaqueu. O senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, irmão? Não, então é com você mesmo. Desce depressa. Porque não foi ontem nem amanhã. É? É? Se você crer. Eu quero pousar na tua, irmão. Eu não sei as irmãs. Eu não sei as irmãs. Eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, ela não liga de levar ninguém em casa, Pastor Joinville. Mas ela só pede para avisar. Porque elas enxergam pó aonde não tem. É Deus o quê, irmã? Então, a minha esposa não está sozinha? Tem mais gente assim. Mas filha, mas onde você está enxergando o pó? Não, vocês homens não ligam. Mas a gente liga. Tem que avisar. Pode trazer. Mas só me avisar. Mas se Jesus eu encontrasse com ele hoje, como encontrou com o Zaqueu. Meu Deus. E ele dissesse, Isaías, hoje eu quero pousar na tua casa. Eu vou dizer, Senhor, a casa é pequena, só não a repara. Mas eu e a mulher dormem no quintal. O Senhor pode entrar na minha casa e fique à vontade. Visita o quarto. Visita o guarda-roupa. Visita a sapateira. Visita a minha dispensa. Visita a minha necessidade. Deus está falando com alguém aqui. Vai visitando. Irmão, se Jesus entrar na nossa casa, o milagre é inevitável. Na área em que você necessita. Deus tem sapato para pôr nos pés. Deus tem vestes para pôr no corpo. Deus tem pão para pôr na mesa. E Deus tem azeite para derramar na tua cabeça. O que você precisa, ele tem para dar. E a Bíblia diz que ele desceu. E recebeu Jesus com júbilo. Porque tem gente que não... Irmão, eu não quero entrar nesse tópico, porque eu queria chegar lá no Bartimeu. Mas, o que tem de gente com bênçãos retida, porque não sabe descer. E não é para pensar não. Jesus disse para ele, desce depressa. Vai ficar até quando que essa raiva no coração e essa mágoa no peito, irmão? E Deus dizendo para você, desce, mas não foi eu. Eu não vou. Vai, sim. Razão é cavalo do diabo. O crente não tem razão. Quem sabe é um pedido de perdão que está faltando para Jesus entrar na tua casa e fazer um milagre acontecer. Quem sabe? Se Zaqueu, o pastor Jeremias, falasse assim para Jesus. Ô, Nazareno. Eu moro em tal rua. Minha casa é número... Eu estou pensando, irmão. A Bíblia é muito profunda. Minha mente é muito rasa. Me deixa eu pensar. Se Bartimeu falasse assim para o Nazareno. Jesus, ó, o senhor vem em outra hora. Houve disfarça que vai embora. Eu entro em casa. O senhor volta depois. Entra pela porta do fundo. Eu moro em tal rua. Não vai lá agora não, porque eu não sei se o senhor sabe, mas em Jericó ninguém vai com a minha cara. E eu não quero queimar o senhor aqui. Porque a gente se preocupa tanto, né, irmão? Só tem uma pessoa que pode impedir de Jesus entrar na tua vida. Você. Preocupado com o quê? Com o que os outros vão achar. Mas aqui eu não estava nem aí. Jesus muito menos. Não escolheram eles? Escolheram mim. Não escolheram quem não gosta de mim? Escolheu a mim. Não escolheu quem me critica? Escolheu a mim. Não escolheu quem baneia a cabeça contra mim? Nas minhas costas? Escolheu a mim. É na minha casa? É na minha casa. É hoje que eu quero pousar na tua. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Ezaquiel. E quando entra, o milagre é na hora. É instantâneo. Porque do jeito que entraram, a Bíblia diz que Ezaquiel se pondo de pé. Eu quero crer que deu tempo de entrar, sentar e ele falar para Jesus. Fica à vontade. Viu, Nazareno? A casa é nossa. A casa devia ser boa, porque ele era rico, mas daqui a pouquinho ele pede uma oportunidade. Jesus, o senhor me dá uma oportunidade? Eu estou parafraseando. Quem sabe Jesus diz, pois não, Ezaquiel, a casa é tua, a palavra está com você. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se eu tenho mil quinhentos, é mil quinhentos, eu vou doar para pobre. E se provar que eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Palavras minhas. Eu quero crer que Jesus pensou, puxa, não foi ontem nem amanhã mesmo. Foi, foi, se você crer, receba a profecia. A salvação está entrando na tua casa hoje. Olha o que Jesus disse, não gostam de você, Ezaquiel, mas querendo eles ou não, você também é filho de Abraão. Vírgula. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gostando ou não, o céu te escolheu. Aceitando ou não, o rei apontou para você. Eles querendo ou não, Deus te nomeou. Você pode dar outra glória por esta palavra? Se ele entrou para pousar, quero crer que pousou. E no outro dia, chegou a hora de ir embora. Aí Marcos disse, então deixa comigo que agora eu vou narrar como é que foi a saída. Por isso que começa lá em verso 46. Depois foram para Jericó, vírgula, e saindo eles de Jericó. Puxa vida, no mesmo verso ele já fala, foram e já saíram. Por quê? Se fosse perguntar, era mais ou menos assim. Não, vieram ontem. Ontem eles entraram em Jericó, dormiram na casa de Ezaquiel, mas agora estão indo embora. Foram para Jericó, vírgula. Estão saindo agora de Jericó. Bartimeu, cego, filho de Timeu, sentado na beira do caminho, o mendigano. Ele ouviu o barulhão, irmão. Porque quem não está no meio? Quem não entende esse clima aqui, irmão? O ímpio fala, para que tudo isso? Não, para que esse barulhão todo? Eu quero ver aonde Jesus está, não ter um barulho de glória. E a unção pega, viu, irmão? A unção pega. Senta do lado de quem tem, que tu vai ter também, porque a glória de Deus vai pegar em você também. Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Quando começamos o trabalho de Perus lá em Catanduva, alugamos o primeiro salão numa área comercial, né? Enfim, tinha culto que quando dava bastante gente com visitante, contando o fruto do ventre da grávida. A gente contava todo mundo para mostrar que tinha gente. Quantas pessoas deram hoje? Dez. Não, eu contei nove. Não, mas tinha uma irmã grávida, tinha uma criança lá. A gente contava tudo, é verdade. Deus sabe o que eu estou falando, estou adiante do altar. Mas tinha culto que tinha dez pessoas, aparecia mil. Pentecoste. Aí eu fiquei preocupado. Descobri que na casa do lado era uma moça que morava, e na frente uma senhora com um pai. O resto era comércio. Falei, bom, para a gente não começar ruim, eu vou falar com a moça aqui. A senhora dá licença, estamos aqui na igreja, e quero dizer que se alguma coisa atrapalhar a senhora, só pode falar. Ela falou, mas o que, por exemplo, o pastor? Eu falei, o som. Ela falou, não, que hora que é o culto do senhor? Eu falei, o culto é das sete às nove. Ela falou, não, eu sou enfermeiro, eu entro às seis horas da tarde no hospital. Vixe, pode ficar à vontade aí a noite toda, porque eu estou trabalhando. Então, isso aqui foi mais fácil do que eu pensei. Aí eu fui na vizinha da frente. Saiu uma senhora à meia idade, com poucas palavras, sem expressão no rosto. Eu disse, senhora, somos o pastor da igreja aqui na frente, eu quero dizer para a senhora que se tiver alguma coisa que estiver atrapalhando a senhora, a senhora pode falar que nós estamos aqui para resolver. Ela falou, quem que é o pastor aí? Eu falei, pela bondade de Deus, a gente. Era com o senhor mesmo que eu queria falar. Eu falei, a senhora pode falar. Ela falou, era com o senhor mesmo. Eu falei, é o som. Exatamente, o som. Já era para mim falar com o senhor, mas na correria não deu tempo. Eu falei, a senhora pode ficar em paz, não precisa nem falar, que eu vou mandar diminuir. E se for para atrapalhar, nós desligo o som. Até porque a gente não tem muita gente, dá para falar sem som. Ela disse, não, não, pastor. Eu pediria para o senhor, se dá para o senhor erguer um pouquinho mais o som. Ou virar uma caixa para a minha casa. Aí eu disse assim para ela, puxa, é a primeira vez que eu ouço que alguém pede para ligar o som. Ela disse, é, mas eu estou pedindo para o senhor ligar. O senhor já viu um senhorzinho sentado aqui na varanda? É meu pai. Está chovendo em Catanduva e ele não pode ficar, porque ele já tem 93 anos. O senhor entra na minha casa, é a sala, da sala vem o banheiro, é a minha cozinha e os quartos. O quarto do meu pai é o último lá no fundo. Eu estou picando o tempero para fazer a janta e ele não me dá sossego, pastor. Ele fica me gritando, filha, fala, pai, vai lá na igreja. Não posso, por quê? Pede para o pastor erguer esse aí, que esse aí está me arrepiando inteiro aqui. Você pode dar um glória por esta? É impossível. Não sentir a presença de Deus aonde ele está. Bartimeu era cego, mas não era surdo, meu irmão. Bartimeu ouviu o barulhão e perguntou, que barulho é esse aí? É o Nazareno que está passando. O que dormiu na casa de Zaqueu? É. O que ressuscitou o filho da viúva na cidade de Naim? É. O que devolveu ao movimento da mão daquele homem com a mão mirrada, sem fazer fisioterapia? É. O Bartimeu disse, a minha hora é agora. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. O texto diz, que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Vamos desenhar aqui, irmão. Jesus passando, os discípulos em volta, a multidão acompanhando, mas a multidão também na beirada. Bartimeu na beira do caminho, esmolando, gritando. O texto diz que começaram a mandar Bartimeu ficar quieto. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Vamos colocar uma palavra aqui? Dá para você calar a boca? Bartimeu, fala baixo. Não sei. Fica quieto. Grita menos. Fala para você. Bartimeu não parou para discutir, não. Se Bartimeu parasse para discutir, o Nazareno... Ele estava cego até hoje. A história dele tinha acabado com cegueira. Não para para discutir com quem não tem nada para te acrescentar, meu irmão. Lembra de Giazi quando veio falar com a viúva? Vai bem contigo? Vai. Vai bem com a tua casa? Vai. O filho dela é morto. Mas quando ela passa por Giazi que ela encontra com o profeta, o profeta pergunta... Vai bem contigo? Não. Com a tua casa? Não. Por quê? Meu filho morreu. Por que ela não falou para Giazi? Porque Giazi não tem nada para te dar. Dá para você calar a boca? Dá para você ficar quieto? Dá para você falar baixo? Bartimeu não disse nada, mas a atitude dele... Para mim gritou alto. A atitude de Bartimeu, o pastor Bueno, continuando gritando... Ele estava dizendo mais ou menos assim... Se eu calar a boca você me pega pelo braço e me leva até o Nazareno? Não. Se eu ficar quieto você pega o Nazareno pelo braço e traz até a mim? Não. Se eu ficar quieto e não fazer mais barulho você me paga um camelo, um táxi móvel... Para me levar na cidade que Jesus está indo? Também não. Então os incomodados que se mudam. Quem precisa do milagre aqui sou eu. Jesus, filho de Davi. Vamos lá? Jesus, filho de Davi. Ele se importa de mim. Jesus parou. Perceba, irmãos. Perceba que Jericó parou para ver Jesus. Mas Jesus só parou para dois em Jericó. Por quê? Porque é igual culto. Tem gente que veio porque veio. Tem gente que não sabe nem porque ele veio, mas ele veio. Mas tem aqueles que antes de sair de casa dizem... Senhor, tem misericórdia de mim? Jesus disse... Pode ir que eu vou parar para você hoje lá. Jesus parou. Jesus parou, tudo para. E a Bíblia diz assim... E parando Jesus, pediram para que chamasse o cego. E chamaram o cego dizendo-lhe... Amigo, tem de bom ânimo. Levanta-te porque o mestre te chama. Interesseiros, irmão. Quanta hipocrisia, irmão. Não estavam mandando ele calar a boca? Os irmãos estão comigo? Não estavam mandando ele calar a boca? Não estavam mandando ele ficar quieto? Eu quero crer que está aqui. Fica quieto. Cala a boca, Bartimeu. Não estou escutando o que o Nazareno está falando. Parou? Chame ele. Amigo, tem de bom ânimo. Eu profetizo de olhos abertos, debaixo da autoridade desta palavra. Deus vai arrancar interesseiro do teu caminho. Deus vai trazer à tona para você. Quem é o sanguizuga que quer colar em você por interesse. Te tratam pelo que você tem. Não pelo que você é. O céu olha o que você é. E não o que você tem. Receba esta palavra. Estão querendo pegar carona na tua bênção, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Eu fui pregar num trabalho, o irmão falou assim para mim, pastor, eu quero convidar o senhor para pregar num trabalho de uma escola bíblica. Resumindo, marcamos. Ele disse, pastor, só que a nossa igreja não tem estacionamento por enquanto. Está em reforma. Mas de uma ponta da esquina da igreja, na outra ponta, ali na frente vai ficar reservado para os pastores e convidados. Quando o senhor chegar ali, já vai ter uma vaga para o senhor. Eu tinha um Fusca 78. Não ri não, irmão. Não ri não. Porque tem mais gente no plenário com um Fusca e você pode ofender alguém. Eu fui com o carro que Deus me deu. Quando eu cheguei tinha uma correntinha assim, aquelas faixas de trânsito assim. Aí quando eu embiquei, lá vem um irmão com aquele radinho de orelha assim. Com um fiozinho aqui, olha. Aí ele veio. Pois não, irmão. Falei, pai do senhor, irmão. Amém. Posso entrar, irmão? Não. Essas vagas estão reservadas. E não tem mais vagas. Aí eu olhei e falei, mas... Ah, não, do lado do carro lá, vaga, vaga. Meu carro acaba em qualquer lugar. Ele olhou para mim e falou assim, mas não é para o senhor, irmão. Aí sabe o que eu pensei, irmão? Porque aqui ninguém tem sangue azul, viu? Às vezes a gente mostra uma espiritualidade que não é tudo isso. Eu estou que nem o copeiro de faraó. Dos meus pecados eu me lembro agora. Eu falei, eu vou colocar esse obreiro no lugar dele sem falar nada. Eu vou dar ré, pedir desculpa e vou embora. Daqui a pouquinho vão começar a me ligar. O senhor está chegando, pastor? Não, não estou chegando. Estou indo embora. Eu cheguei aí. Aí eu leio no crachá dele o nome. Falei, irmão, eu estou indo embora. Porque eu cheguei aí e o senhor falou para mim que tinha vaga na porta da igreja, mas o irmão fulano falou que não era para mim guardar o carro. Ainda eu perguntei para ele, eu coloco aonde? Falei, onde o senhor achar? Mas aqui não pode. Eu me senti desrespeitado. Então o senhor me perdoa. Eu estou indo embora. Falei, deixa o chicote estar lá para o irmão fulano. Já estava no plano. Mas dei ré. Falei, está bom, irmão. Obrigado, viu? De nada. Estou dando ré. Está chegando um outro irmão perto dele. Quando olhou para mim, falou, pastor Isaías. Pai do senhor, pastor. Onde o senhor está indo? Estou procurando uma vaga. Diz que não tem vaga para mim. Como não tem vaga? Abaixa a corrente, irmão. Deixa o irmão... É o pastor Isaías. Pode entrar, pastor. Fica à vontade. Onde o senhor achar, o senhor pode estacionar. Aí eu passei. Quando eu passei, eu olhei pelo retrovisor. Aí o irmão falou assim de mim para o outro, que não queria deixar eu entrar. Falei, você é doido, rapaz. O senhor pastor Isaías. É o pregador da tarde. Falei, eu lá. Sabia que o pregador ia chegar aqui de Fusca? Se terrar, que eu te tratam pelo que você tem. Não pelo que você é. O céu olha e vê o que você é. E não. Aí eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Jesus olhou para o Bartimeu e disse. O que queres que eu te faça? Ô, irmão. Só alcança isso quem permanece. Eu me lembro de três textos bíblicos que o céu assinou e mandou a pessoa preencher o que queria. O céu assinou o cheque. Falou, põe aí o que você quer. Já parou para imaginar, irmão? Alguém que tem muito, que pode muito, só assinar o cheque e falar assim. Pode pôr o que você quer aí. Eita, Jesus. Eu me lembro de quando Elias perguntou para eles. Eu peço o que tu queres. O que eu vou te dar. Quando o céu olhou para Salomão e disse. O que que tu queres? Peça que eu vou te dar. E Bartimeu, que privilégio. Um cego. O que queres que eu te faça? E o que me chama a atenção é que quando chamaram Bartimeu. Bartimeu não ficou enrolando, não. Perceba que o texto vai dizer que ele lançando de si a sua capa. A capa não era qualquer pedacinho de tecido, não, irmão. A capa era como um alvará de liberação para ele poder esmolar. Era um alvará de liberação. Na capa tinha a esfínger de César. Poderiam até mandar ele calar a boca. Mas ninguém tinha autoridade para tirar ele dali. Porque ele tinha liberdade do governo para esmolar. Mas quando Jesus chama ele. A primeira coisa que ele faz. Ele solta a capa, joga para trás e vai para Jesus. Se eu estivesse lá, eu ia falar. Bartimeu, guarda a capa, varão. Você está indo falar com o Nazareno. Mas quando você voltar aqui, alguém já pegou tua capa. Tu não enxerga, você vai perder esse negócio aqui. Com certeza ele ia dizer. Eu estou indo encontrar com Jesus. Quem encontra com Jesus não continua na mesma vida. Tem que mudar de vida. O que queres que eu te faça? O texto diz assim. Mestre, que eu torne a ter vista. Não teve rodopio. Não teve nada ungido. Não teve remiflou, remiflai. Com todo o respeito. Porque tem gente que o culto só é bom se for no movimento. Mas Jesus olhou para ele e disse. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ter vista. Sem fazer barulho, sem arrodeio, sem nada. Jesus disse. Veja. É como se o céu estivesse perguntando para você. O que tu queres que eu te faça? O que tu quer que eu faça com você e com a tua casa? Quem sabe tem alguém aqui dizendo. Eu quero que o senhor entre lá e salve minha casa. Liberte meu marido. Salve meus filhos. Abra a porta. Supra minha necessidade. Escuta o céu dizendo. Receba. E a Bíblia diz o que? E ele logo viu. Aí eu encerro a minha frase sem movimento. Porque as águas já estão agitadas. Eu não vi aqui agitar. As águas já estão agitadas. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ter vista. Veja. Vírgula. E ele logo viu. Vírgula. E seguiu a Jesus pelo caminho. Nota de rodapé. Que você vai receber o que Deus tem preparado para você. É inevitável. Mas eu encerro a minha fala. E a minha participação dizendo. Receba o que Deus tem. Só não deixa Jesus pelo caminho, irmãos. Porque tem gente que só vai atrás dele até receber. Mas quando recebe, não quer mais. Mas Jesus está dizendo. O que é teu, é teu. Só continua me acompanhando pelo caminho. Quantos dizem amém. CONAMP Missões AD Perus. Desde 1947. Abençoando o Brasil.